Salve, leque de boas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Rapaziada, vocês conhecem o Akinator? É esse site aqui que tá na tela, ele é um site que você pensa num personagem E esse cara dá um jeito de fazer um pacto com o diabo Pra saber qual é o personagem que você tá pensando Ele é desgraçado, eu vou dizer uma coisa pra vocês Vocês podem pensar o personagem mais aleatório possível, ele vai saber Mano, é incrível isso E hoje, nós vamos quebrar o Akinator Nós vamos derrotar o Akinator Nós vamos fazer o Akinator pedir arrego Então é o seguinte, já sabe que inscrito delicioso Não precisa de notificação pra saber que nós temos vídeo todos os dias aqui Às 3 horas da tarde E já deixa o like logo no começo do vídeo E agora, editor, puxa a vinheta Pra quem não sabe, rapaziada Você vai aqui no Akinator e ele descobre qualquer pessoa possível É sério, o bagulho é louco Ele pede a idade aqui Seu personagem é um youtuber? Vou fazer assim, ó Eu sou o personagem, tá? Eu quero ser o personagem aqui, vamos ver Faz série de Minecraft? Provavelmente sim, porque eu tenho um canal de Minecraft, né? Não, não vivo em Portugal, é meio gordinho É, eu dei uma engordada Não tenho apelido de pirata Não faço parte da Breakman Não tenho mais de um milhão de inscritos Meu personagem me conhece Meu personagem não estudou comigo porque eu não estudo Ele vai dizer que sou eu Peraí, não, não Você tá indo pro lado errado Às vezes o Akinator dá uma dessas, ó Seu personagem tem várias pernas Não, não nasceu antes de mim É eu, é eu É realmente sou eu Mas se você colocar ali, tá ligado? Se for você, por exemplo Ele vai colocar ali Renan Souzones, tá ligado? É assim que funciona Eu vou pegar alguém mais famoso aqui Vamos pegar aqui, ó Jogar A gente vai pegar Vamos botar um outro Um youtuber bem conhecido Só pra começar Vamos pegar o Leon Ele é um youtuber Não é uma menina Joga Minecraft Trabalha com design? Não, né? Ele não trabalha com design Não sei se ele lançou um livro Acho que não Seu personagem transporta por portais? Não Possui um porco? Não Mora com os amigos? Não Mora com a Nilce? Só mais de um milhão? Sim Joga Roblox? Provavelmente não Sabe cantar? Provavelmente não também Tem esposa Curte Legião Urbana? Não sei Faz parte do Cadê a Chave Olha aí Vocês já estão vendo, né? É o Leon Pronto O cara sabe que é o Leon Ele sabe todo mundo, cara Ele adivinha todo mundo Mas agora Nós vamos fazer ele chorar Porque nós vamos fazer o seguinte Eu fui lá no Twitter E botei isso aqui no Twitter Galera, me mandem personagens aleatórios Mas muito aleatórios Mesmos Daquele Que ninguém se lembra Pra eu poder mandar pro Akinator E fazer ele chorar Se você não viu isso aí Provavelmente você não me segue no Twitter Quem não me segue no Twitter É um vacilão Deixe de ser um vacilão Me seguindo no Twitter É Arroba Renan Souzones Tá aqui na tela O meu Twitter Agora aqui O Leo da Patota Deu uma bela sugestão O Tristan O Tristan Do Yu-Gi-Oh Aquele sim É aleatório Pra quem não sabe O Tristan É esse daqui Tristan Do Yu-Gi-Oh Olha Ele é tão aleatório Que se eu boto só Tristan Não aparece ele Tristan Yu-Gi-Oh É esse cara aqui Esse cara Que é um personagem secundário Realmente ninguém lembra Pessoal lembra mais do Joe Do que dele Vamos jogar E agora você vai chorar Opa Já começamos bem Já quebramos o Akinator Logo do início Vamos começar O seu personagem Tem um canal de jogos Não Seu personagem é um Youtuber Não Tem mais de 25 anos Provavelmente não Vive da música Não É brasileiro Não Usa roupas masculinas Usa Tem poderes Não Ele é só um aleatório É famoso pelo futebol Não Já matou alguém Cara Provavelmente não Meu personagem é real Não Tá começando Personagem de um jogo Não É onde um Seu personagem é um desenho É ele é de um desenho Tem cabelo Seu personagem faz parte de um anime Faz Death Note Não Tem cabelos pretos É castanho o cabelo dele Não É castanho É um estudante É Tem um irmão Uma irmã Não sei Está ligado a esportes Não Tem uma casa grande Provavelmente não Não sei como é a casa dele Faz parte de Tokyo Ghoul Não Seu personagem é estúpido Provavelmente Não Seu personagem é o personagem principal Não Ele é muito aleatório Só vamos trabalhar com personagens aleatórios aqui Cabelos vermelhos Não Gosta de mulheres Provavelmente sim Eu acho que Bakura Caramba Ele errou o personagem Mas ele acertou o anime Não pode isso cara Caramba Ele acertou o anime Cara Vocês estão vendo como esse Akinator é desgraçado Ele tem um pacto com o demônio Mas enfim Conseguimos burlar ele dessa vez Vamos continuar aqui Para ver até onde ele vai Já estamos na pergunta 26 Faz parte do No mago Não faço a menor ideia do que seja isso Meu personagem luta Pô Ele bate nos caras Provavelmente sim Tem cabelo marrom? Tem É conhecido por seu primeiro nome? Acho que sim Mora sozinho? Não sei Faz parte de tomar lá da cara? Não Seu personagem é exorcista? Não Seu personagem invoca monstros? Então É a carta O cara bota a carta Daí saem uns monstrinhos Acho que sim Provavelmente sim Seu personagem é criança? Não É filho de Hades? Não Seu personagem combate o mal? Provavelmente sim Seu personagem é rico? Não sei Seu personagem perdeu uma pessoa querida? Provavelmente não Seu personagem combate mortos vivos? Não Seu personagem se veste muito estranho? Não Seu personagem é loiro ou loira? Não Seu personagem é um guitarrista de apoio? Não Que perguntas é essa? Você tá indo aonde? Seu personagem é um encrequeiro? Ah no início ele era Provavelmente sim Cabelos brancos? Não Eu já falei que tem cabelo castanho Caramba Seu personagem já esteve no espaço? Provavelmente não Seu personagem participa de um grupo? Sim Seu personagem é pequeno? Não Ele é alto Seu personagem tem um canal de terror? Não Não é youtuber Eu já falei que não é Seu personagem tem ligação com máquinas? Não Seu personagem já foi paquerado por você? Claro que não Não Vamos Caramba Mentira Ele acertou Cara Eu Eu não sei o que dizer Ele acertou o Tristan Tá bom Precisamos ser mais aleatórios ainda Tudo bem Dessa vez Você venceu aqui Neitor Mas agora vamos ver mais sugestões Pessoal Léo da Patota Infelizmente não foi dessa vez O Lucas falou JJ JJ o Jatinho Cara Eu acho que ele vai acertar essa daí Ele é meio famoso Mas vamos lá Vamos ver se ele acerta o JJ o Jatinho Só que eu não sei muita coisa do JJ o Jatinho Não ficou famoso graças à internet? Nasceu no mesmo país que eu? Não Faz parte de um anime? Não É de um desenho animado? Sim É uma animação na verdade Não tem cabelo Vive na água? Não 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 usa roupa Não é um animal É feito de metal Ah começou Ah começou sim Sword and Cross Não Personagem que tem pernas? Não Cor vermelha? Que cara é o JJ? É azul? Não Seu personagem está ligado a carros? Não Seu personagem é controlado de elementos? Não Seu personagem é um robô? Não Seu personagem é azul? Seu personagem é do Bakuman? Não Seu personagem pode voar? Olha aí gente Olha aí gente É ligado a aviação sim Olha aí É o JJ o Jatinho Ele acertou Não pode Não pode Vamos para o próximo aqui A Kemi falou Tinky Winky do TeleTubbies Ele vai acertar Eu tenho certeza que ele vai acertar Sério Eu tenho certeza absoluta que ele vai acertar Não existe Não luta Não tem cabelo Usar roupa? Não Não usa roupa Não é um animal Ele é um ET né Tem dois olhos É relacionado a planta? Não Feito de metal? Também não Benny and Ink Machine? Não Não faz parte Não é do Cartoon Network? Não mora no Rio de Janeiro? Não é de um filme? Já apareceu na TV? Não é amarelo? Não é verde? Vive sozinho? Não Obeso? Não Ele é gordinho só Pode voar? Não Tá ligado a comida? Não Se tornou famoso Antes de atingir a maioridade? Cara Provavelmente sim Porque ele não parece Famoso por compor músicas? Provavelmente sim Porque É Não sei dizer Seu personagem É o personagem principal Trabalho que aparece? Cara Eles todos são principais Então Provavelmente sim Já morou nos Estados Unidos? Não sei É Corpulento Musculoso? Não Pum! Olha isso! Seu personagem Faz parte De Teletubbies Não 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 pode isso Caramba Como? Como que o cara Fez um algoritmo Tão bom A ponto de pegar Essas coisas? Olha Mas ele errou Mas ele errou o Teletubbie Você errou o Teletubbie Você errou o Teletubbie Mas ele vai acertar A próxima Cara Não tá ligado com a vermelha não Tem antena sim É um rapper independente Claro que não Não é a cor amarela Não é o verde Não faz parte de Dragon Ball GT Não namora um famoso Não mora na Noruega Tem um amigo roxo Na verdade ele é o roxo Então não Não é branco Ah roxo e azul É tudo a mesma coisa Vai Tem pernas? Tem Vai à escola? Provavelmente não Porque ele só fica brincando Naquele jardim Não é foda de Justin Bieber Não é um homem adulto Capitão de um esquadrão Putz Acho que ele era Bom enfim Seu personagem vem de um filme da Disney? Não É de um jogo? Não Tem a forma de um animal? Não Ele tem uma forma de ser humano Ele tem sei lá Roupas femininas? Não Tem pelos? Não Fica sobre as duas pernas? Sim É uma criança? Provavelmente sim Pertence a um quarteto? Sim Ainda é um sucesso? Provavelmente não Vamos ver Lala Cara Cara Eu não estou entendendo o Arkinator Arkinator Você Está com a faca e o queijo na mão Eu dei pra você Todas as informações possíveis As vezes você faz Umas adivinhações excelentes E as vezes você Dá umas Bolas fora Que eu não consigo entender Eu falei É do Teletubbies Não é amarelo Não é verde Não é a pó Quem é? É o Tintuiki E quem você me fala Que é na segunda tentativa A Lala Meu querido Você tem no máximo Três tentativas Então você já queimou duas Agora a terceira Se você não acertar Eu vou ter ganho de você Vamos lá Não é a Lala Rapaz Tem três irmãos São irmãos dele? Provavelmente sim Provavelmente sim Canta Música Fã Tio sim Tem três irmãos Provavelmente sim Já falei Não é jogador de futebol Não usa roupa vermelha Sim Apelo pessoal com as crianças Dipsy O Akinator é muito burro Caramba Akinator Você é burro Você Cara Desculpa Não dá Eu consegui Trollamos O Akinator Ai meu Deus do céu Akemi Muito obrigado O Akemi Mas Akemi Ele errou de burro Na verdade Né cara Ele errou de muito burro É o Tink Wink Mano Aprende Tink Wink É o Esse aqui ó Tink Wink Teletubbies Conseguimos ganhar uma Mano Você foi burro Não tenho nada Não tenho culpa no cartório Não tenho nada a ver com isso Vamos pro próximo aqui Pera aí Pera aí Que eu acabei de ver A melhor sugestão de todas Cenourinha07 Falou sim 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 Mano Sim Sim Ah O que dizer Desse bichinho Que já apareceu tanto no canal E que eu detesto tanto Vamos ver se você sabe Quem é o Sim Sim Ô meu querido Akinator Não é um desenho animado Não usa roupas femininas Não mora nos Estados Unidos Não é brasileiro Não tem cabelo Tem dois olhos É um animal? Provavelmente não É do bem? De tanto que esse bicho Já me agitou Provavelmente não Seu personagem pode voar? Não É de um jogo? É considerado um jogo isso? Provavelmente sim Vai É um dinossauro? Não Seu personagem é pequeno? Provavelmente sim Nunca vi uma foto dele Em tamanho real Existe na vida real? Não Enganou um dragão? Provavelmente não Atou em O Senhor dos Anéis? Não Seu personagem foi expulso do céu? Até onde eu sei Não É um pokémon? Não É malvado? Hum Provavelmente não Mas com uma vontade De dizer sim Vai barato de aqueias? Não Já disse que gosta de você? Hum Não sei Seu personagem é melhor dançarina do grupo? Não Vem do espaço? Provavelmente não Passport Clash Royale? Não É um robô? Não Está ligado ao espaço? Não E aí? Mentira! Não 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 É possível Cara Como é que você me erra? Tink wink E me acerta sim sim Com tão pouca dica Eu não aguento mais ver esse cara Pelo amor de Deus Gente Por favor Deixa o like nesse vídeo Compartilha com seus amigos Porque eu estou com uma sanidade mental afetada De uma maneira que vocês não tem noção Eu não aguento mais Esse gênio da lâmpada desgraçado Do inferno E eu quero que você vá Para a mais profunda camada do inferno Sua desgraça Eu espero que o Aladdin Entrante você na lâmpada Para sempre Para sempre